3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 30 ml de azeite e 750 ml de água, 1 colher de sopa de fermento biológico, primeiro vamos colocar o fermento junto na nossa água, vamos misturar e deixar despensar, depois a gente faz a nossa massa, vamos acrescentar a nossa margarina, vamos misturar e acrescentar nosso fermento, vamos acrescentar, vamos sovar aproximadamente uns 3 minutos, você está ainda grudando, tá, esse é o ponto que a gente vai colocar para descansar aproximadamente uns 30 minutos, vou dividir em 3 pedaços, vou dividir em 3 pedaços, vamos fazer palito, vai ser bem fininho mesmo, tá, como se fosse batatinha, agora vamos cortar, vocês cortam o tamanho que vocês preferirem, vamos levar para fritar, vou fritar com margarela, tá, se vocês preferem pode estar junto com o óleo ou a manteiga também pode ser, a mistura dourada é o ponto, é isso, tá, Gente, fica super procurante por cima e por dentro fica bem macio, olha isso Espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, tchau tchau, até o próximo